Nem esgrima, nem sou de puxar tapete pra poder chegar em cima Sou que trata com estima a quem possui conteúdo Que sabe que o leigo é leigo e que o sábio é quem tem estudo E se eu disser que é pedra, é pedra ou é, ou se lasca doido Sou um tipo de raçudo que tento ser prevenido Fazer bem, ver sempre é o mato, ter a paz é meu sentido Não sou de trair os outros pra também não ser traído Eu até hoje tenho sido forte sem ir ao buraco E eu duas coisas não sou, nem puxa saco, nem fraco O falso não tem caráter, também não sou puxa saco Eu sou forte, não sou fraco, aqui ou de outra cidade Vivo da arte, cultivo em todo canto amizade Assim vou subindo escadas com a minha dignidade Eu sou de uma qualidade que ri e que se aperreia Não mato os filhos de fome, não deixo a mulher sem ceia Pra depois crescer a vista nas pernas da filha alheia Sou do tipo da aldeia que o caráter é meu retrato Eu não tomo pão da boca de quem padece maltrato E nem aceite que ninguém coloque a mão no meu prato Eu sou um amigo exato desses de força e medonha Quem me acompanha sabe que a minha cabeça sonha E duvide um amigo meu dizer que eu lhe fiz regrana Gosto da mulher risonha, mas não a maneira e tris Que bota botox em rosto e silicone nos quadris Não é uma bunda grande que vai me fazer feliz Coloco foto no ziz, canto meu material Não esnobro de ninguém ou que esteja bem ou mal E um homem não tem direito de dar lição de moral Sei que o superficial não anda perto de mim Muita gente se confunde que meu estilo é ruim Pobre, branco, rico ou forte, de todo jeito é assim Eu não sou espadachim e também não sou mandrião E a minha alma é mais pura de que ele é lã de agudão E quem vê os meus olhos avistam o que tem no coração Eu cumpro a minha missão até no ano bissexto Dizem que toda panela é digna de ter um texto Não boto ordem nos outros nem soube aceitar cabresto Eu não aceito pretexto de fraco nem samurai Se o avô respeita o neto e o filho respeita o pai Comigo é pra ter levou ou é assim ou não vai Não desafio meu pai nem dou valor à maldade Não entre boca de fumo das favelas da cidade Que isso não contribui pra minha felicidade Essa é minha qualidade e ninguém encontra no lado Que depois que Deus me fez mandou eu tirar o retrato E ficou tão satisfeito que pôs a forma no mato Não sou tão anonimato com gente que fuma e bebe Não ambiciono riqueza já que Deus não me concebe Morrendo eu não levo nada e a alma Jesus recebe Pra mim o rico e a plebe os dois vivem no planeta Tem preto dando risada branco fazendo careta Tem preto de alma branca e tem branco de alma preta Eu não sou um picareta que nunca cumpre o que diz Nem potente como Bunche nem sábio como Luiz Que Deus não deu condição pra eu mudar o país Eu sou um pastor feliz de mil ovelhas perdidas Meco do pé das justiças curando várias feridas Que às vezes um taco de pão salva milhares de vidas Não sou como os homicidas que pensam em outros lugares Em praticar os seus crimes Em fazer barbaridades Mas assim vivo cercado de amigos felicidade Hoje eu moro na cidade Porque na casa que eu entro Pode faltar caviar Porém não falta ecoento Falta beleza por fora e sobra fardura por dentro No bem sempre me concentro Da bondade eu sou o guia Eu não coloco os meus sonhos em grade de utopia Nem vou perder minha paz nos graus da filosofia Não gosto de guardia que eu sou muito transparente A minha bala é viola, minha arma é meu repente Meu canhão, minha viola e viola não mata gente Sou gente do tipo gente, não sou de matar irmão A lei do desarmamento não me faz mais cidadão Que quem desarma a cintura não desarma o coração A minha situação de cantador de viola Hoje dá lição a um e amanhã levar escola Não vou é rasgar de dia, de noite pedir esmola Eu não sou como um cartola Posso ser um peregrino Que se perdeu pelas ruas Que não conhece o destino Mas eu começo com os sonhos Do mesmo jeito eu termino Eu não sou Jesus divino Mas seu valor eu mantenho Jesus salvou muitas almas Eu sou um homem ferrênio Ele salvou pecadores Eu salvo os filhos que tenho Eu sou um pastor que tenho Conselhos para doar Sabedoria e palavra Pra quem quiser melhorar E na minha boca não tem Palavras pra condenar Se eu não comer caviar Filé de carne dos boi Eu mando fazer farofa Boto carne no arroz Vou mastigar com cuidado Engulo e durmo depois Eu vivo sem ter complões É assim que eu vivo a fé Tanto faz ter um pageiro Ou carro da Chevrolet Sou feliz do mesmo jeito Se eu tiver andando a pé Pra mim tanto faz José Cardoso com o Mauacinho Sebastião ou Louro Broco Vila Nova e Jardim Comigo é pra ser menino Tem que tudo admitir Se eu tiver onde dormir Já bebo taças de mel Tanto faz casa na praia Ou luxuoso hotel Já tô muito satisfeito Porque não pago aluguel A meta é um carrossel Do mesmo jeito que sonha Essa minha cara é feia Mas tem riqueza medonha E tem muita cara bonita Sem um pingo de regonha Eu trouxe a face risonha Das terras do Iguatul A blusa não é Arnone Nem minha calça é das Louro Mas eu dou graças a Deus Por não tá andando nu Obrigado